Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu e a Andrea hoje viemos aqui no Seasa Que a gente quer comprar umas coisinhas pra fazer uma hortinha lá em casa Lembra que vocês sugeriram pra fazer uma hortinha? Pois é, vou ver umas coisinhas e vou ver umas plantinhas também aqui Pra gente decidir o vinho, meu irmão veio com a minha cunhada também Olha aqui pessoal, estamos aqui com a Andrea, minha cunhada e meu irmão E a gente vai te dar uma visitinha na verdade hoje Olha pessoal, as primaveras que tem aqui, coisa mais linda Essa daqui qual que é? Eu vou levar, eu e a Andrea, uma pendente Depois eu mostro pra vocês Mas olha que coisa mais linda gente, olha as cores disso aqui Olha isso aqui Maria, olha a Andrea, parece um plástico né? Olha que coisa mais linda pessoal Tem várias primaveras aqui e eu vou levar essas que são pendentes Mas eu vou levar uma vermelha, ou melhor, uma rosa né? Olha isso aqui pessoal, que coisa mais linda Acho que é uma espécie de trevinho né? Olha que lindo gente, um marronzinho Que contraste bonito né Andrea? Com o amarelo Muito bonito Olha isso aqui gente, olha isso Muito bonito Duda, tem quantos? Ronaldo? Vamos ver aqui Tem quantos? Estão? Olha que lindo gente, já pegamos os temperinhos A Andrea tá aqui, a linda maravilhosa Olha quanta coisa que a gente pegou A gente pegou o curry Limonete Funcho Alecrim Quinor Quinor gente Você conhece o Quiori natural? Maravilhoso Cebolinha Aí tem Salsinha Salsinha Salsão Tomilho Orégano Ai menta aqui ó Isso aqui gente Olha que delícia Aqui no Ceasa Isso aí pessoal A gente vai agora pra casa daqui a pouco E nós vamos começar a fazer né Andrea? É sim Preparar tudo certinho E vou mostrando pra vocês E é isso aí pessoal A gente foi no Ceasa Eu e a Andrea E Vocês viram aí que a gente comprou umas coisinhas Eu acompanhei minha cunhada e meu irmão Que eles queriam comprar umas coisas também Pra casa deles Aí ajudei eles a escolher umas coisas lá Mas enfim Tem uma parte aqui no meu corredor pessoal Como tá chovendo bastante Tá bem úmido Eu queria aproveitar E hoje deu uma trégua a chuvinha Ó Nesse corredor aqui eu pretendo plantar Eu ia plantar tudo lírio da paz Pra ficar mais organizado pessoal Porque senão a gente fica bagunçando Criando bagunça Enfim Juntando coisas E não é legal Eu vou fazer o seguinte Vou plantar a espada de São Jorge em breve Vou ver se a Andrea me ajuda Quando ela puder vir Inclusive eu quero até falar Hoje a Andrea não tá comigo aqui Pra fazer o canteirinho aqui A hortinha Porque a Andrea tem os compromissos dela Pessoal A Andrea Ela tem a família dela Os filhos Ela trabalha à noite Então ela tem que descansar Né Agora ela vai voltar Começar a fazer os pães Que ela tem uma marquinha de pão Que ela já fazia um bom tempo atrás Parou por um tempo aí Acho que um ano Dois anos Acho que até mais E tá retornando agora Inclusive nós estamos com Um projetinho pra ajudar ela É Ver se a gente monta a estrutura Pra ela aqui na chácara Enfim Então assim É Não é sempre que ela vai tá comigo Nos vídeos, tá É Ela foi comigo no Seasa Mas hoje já é um outro dia E eu quero fazer A hortinha aqui Aí uma seguidora me deu A ideia Porque aqui Do lado de cá Tem a porta da lavanderia Que sai na minha dispensa E sai na cozinha E ela falou Faz a hortinha próxima da cozinha E é uma excelente ideia Com certeza Porque se você está no temperinho Eu venho aqui E é uma horta praticamente De temperos Né Eu comprei um monte de coisa No Seasa Vou mostrar pra vocês Que tá ali embaixo No porão As mudinhas E eu vou fazer um coxo Talvez vou fazer um Suporte de pallet Que eu vou deixar apoiado Nesse barranco Suspenso Que vai ficar a altura Mais ou menos do meu peito Aqui Que fica mais fácil Pra gente lidar Com essa hortinha E pegar os temperos Então vai ficar aqui E aqui é aquela parte Do terreno Que eu e o Andres Limpamos Lembra? Que a gente plantou Aqui as hortaliças Agora tem almeirão Também aquele almeirão Japonês Vai ficar bem legal Deixa eu mostrar pra vocês Lá Tudo que a gente comprou E qual que é a ideia Que eu tenho E olha pessoal A chuvinha Aquilo que eu falei É uma benção de Deus Né Olha como é que tá Meu jardim vertical aqui Tudo verdinho Olha Criando uma Um portal Aqui na frente Da escada Olha aqui o barranco Gente Como tá Já cobrindo Com Com a lambari Com o tostão Enfim É isso que a gente gosta Bastante Desse verde bonito Porque olha que imagem Bonita né De fundo Esse verde Assim que o complementa Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Tudo que foi comprado Preciso já começar A replantar Já começa a ficar Mais murchinha Né Esse aqui é o coentro Tem bastante mudinha Pra mim fazer Cebolinha Aqui tem o curry Esse aqui É poejo Limão Limão Telo Acho que é alguma coisa assim Tá Tem um cheirinho Assim super gostoso De pedir a cidreira É bom pra fazer chá Sucos Aqui acho que é tomilho Esse é orégano Salsinha Salsão E aqui pessoal É Vocês devem conhecer É caldo de galinha Olha que legal Tá vendo E aqui eu tenho menta Também Alecrim Tá vendo Funcho Funcho Gente Olha aqui É funcho Né Tá vendo Então esses aqui São todos os temperinhos Que eu pretendo colocar Na hortinha aqui E a ideia pessoal É usar esse pallet Tá Usar essas aberturas Aqui Esses vãozinhos Aqui dele Pra eu fazer o plantio Tá Eu vou revestir isso aqui Com uma camada Tipo uma lona Impermeável Pra colocar a terra E formar Tá Eu já fiz isso aqui Uma vez Na outra chácara Que a gente tinha E deu super certo Mas faz bastante tempo E nem tinha canal Nem gravava essas coisas aí Certo Mas a ideia é com o pallet Eu vou começar aqui Um passo a passo Deixar prontinho E mostrar pra vocês Como é que vai ficar Ó a primeira parte Ó Vamos ver se vocês entendem Tá vendo essa abertura Que eu deixei maior aqui Eu cortei o pallet No meio Vou colocar uma sustentaçãozinha Nele aqui agora Aqui Desculpa Tá Porque a gente tirou O calcinho E vou apoiar isso aqui Sobre uns pezinhos Que eu vou deixar Enfincado lá no chão Mas qual que é a ideia Nesses vãos aqui Eu ia impermeabilizar Com uma lona Tá Eu tenho umas lonas velhas Aqui Reste de banner Essas coisas assim Que é um material Né De reciclagem Vou fazer a parte De drenagem Certinho Com bastante Cascalho Essas partes de baixo Colocar a terra E plantar Nesses espaços Aqui Deixa eu mostrar Nesses aqui É melhor São duas partes Que nós vamos ter desse Que vai ficar Um alinhado Com o outro Pra ficar bem grandão Esse canteirinho aqui Pra colocar todas As minhas plantinhas Eu vou deixar Isso aqui pronto Aqui Vou mostrar Como que eu vou fixar Lá em cima E fazer o plantio Tá bom É isso aí Vamos lá Eu achei aqui Uma loninha A gente chama isso aqui De bagum Tá É um tecido Que o pessoal faz Todo Umas coisas Mas pode ser também É um feltro É Aquele Eu esqueci agora Daquele tecidinho Que usa no paisagismo Também Que parece Na verdade é um feltro Aquilo lá É que eles querem vender Eles colocam outro nove Então o que eu vou fazer Vou criar os seus coxos Aqui dentro Esse tecido Praticamente Ele não é É Ele é impermeável Então mesmo assim Eu vou fazer uns furinhos Pra que isso aqui Drene direitinho Eu vou ter a parte De drenagem Embaixo Com casca Substrato Essas coisas Que eu gosto de colocar Mas praticamente é assim Nesses quatro espaços Aqui Eu vou fazer Esses coxos aqui Porque aqui Vai ficar alinhado Um sobre o outro Não vou deixar assim No comprimento Na largura do pallet Mas sim Nesse comprimento Vai vir outro Então vai ficar Quatro espaços Onde eu vou colocar Todas minhas plantinhas Aqui Aí eu vou Separar aqui Os temperinhos Meio que parecidos Por exemplo Tomilho Tomilho e orégano Eu coloco Meio próximo Tá O fúntio E talvez a cebolinha Que tem uma altura maior A lecrinha Vou colocando no outro canto Pra dar um equilíbrio Tá Depois eu mostro No corredorzinho Como é que eu vou montar isso Aí eu tenho aqui Um grampeador O meu aqui Ele é elétrico E vou grampeando aqui Pra fixar isso aqui Depois eu mostro Tudo pra vocês aí Olha aqui pessoal Fiz que nem umas piscininhas Tá vendo Eu fui grampeando Como falei Se eu tenho um grampeador elétrico Mas pode ser um grampeador Aquele de pressão Ou mesmo os preguinhos Mas qual que é a ideia É criar essas piscininhas Lembrando que essa parte Vai vir aqui Que eu quero dar uma sequência No comprimento Pra plantar todas elas aí Agora Vou fazer um acabamento aqui Com umas ripinhas aqui De pallet Pra ficar mais bonitinho aqui E ficar um coxinho Bem decorado Bem bonitinho né E é isso aí Vou mostrando pra vocês Olha aqui pessoal Como é que ficou os coxos Ó Entendeu Já está tudo Empenhabilizado com as lonas Fiz os furinhos Pra fazer a drenagem Lembrando que eu vou colocar Aqui embaixo Cascalhos Pedras Folha seca Pra criar Aqui uma Uma compostagem Vamos dizer assim E também fazer o dreno Disso aqui Então ficou desse jeito Aqui ó Ficou assim comprido Tá altinho Do jeito que eu quero Tá Aqui pega bastante iluminação Vindo aqui Tá Pelo menos Umas duas Três horas de sol Eu tenho Isso é muito importante Aqui pros temperos Tá vendo ó Agora vou preencher com terra E olha Fixei Fazendo aqui Esses bracinhos Coloquei umas mãos francesas Aqui Que foram engastadas No barranco Tá certo É o suficiente Pra sustentar isso aqui Que não tem uma carga E depois aqui na frente Talvez eu venha Uma madeirinha Só pra ficar mais bonitinho Aqui Tá Mas olha que legal Ó Então aqui vai ficar Aqui da porta Da nossa dispensa Olha a claridade Que bate ali ó E obviamente Vai pegar uma insolação Boa Já fiz esse teste antes Vou dar uma podadinha Um pouquinho nesse boldo Aqui que tá bem grande Né pessoal O boldo cresce muito Ali em cima Tem uma espinheira santa Já natural Aqui nativa Olha que legal É pessoal Dá uma cancerinha Viu Mesmo tempinho Nublado Tá fresquinho Mas ó Olha como é que tá Minha roupa Tô suado Parecendo Aqueles Ó Nem sei o que Mas faz parte E é muito gostoso Eu trouxe já aqui Algumas mudinhas Pessoal Vou começar É Pelo coentro Porque ele tá Bem sofridinho Já Ó Eu vou tirar Cortar um pouquinho Ele Aí eu já uso Esse temperinho Porque ele tá Bem novinho E vou tirar Deixar só os talinhos Que estão mais firmes Separar Porque tem muita mudinha Aqui E colocar o coentro Aqui Na primeira parte Aqui ó Olha como fechou bem Já pessoal Aí eu vou mostrando Pra vocês Mas é uma delícia Fazer isso aqui Aqui é meu corredor Onde a gente tem de roupa Tem uma parte Pro lado de cá Depois vem aqui É Entrando aqui Pra nossa área De serviço Né Aqui Deixa eu mostrar aqui Ó Tanque Máquina O bóler Fica lá em cima Do fogão A lenha E depois tem a dispensa E entra E vai pra cozinha Então fica bem legal Ó A gente acessa aqui Ó Rapidinho Já pega os temperinhos Uma ideia Bem legal Não lembro o nome Da minha seguidora Aí Que deu essa dica Pra gente Mas gratidão Acho que essas dicas E comentários Sempre são bem vindos Né A gente tá aqui Pra um trocar Informações aí Com o outro Vamos lá então Vamos começar Plantar aqui Tchau 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 Olha pessoal Essa parte aqui Mais tempero aqui Salsa Menta Curry Salsão Tomilho Aqui ó O famoso Quinoa Tá vendo Cebolinha Orégano E aqui Coentro Eu fiz essa primeira camada Ó Ó Se você ver Eu tinha que fazer Mais um pedaço De pallet Aqui ainda Porque eu tenho Mais coisa A plantar E olha aqui Pessoal Que bacana Gente Olha isso aqui Que gostoso Né A gente mexer Com a terra Enfim Agradeço muito A seguidora Que diz Israel Faz os temperinhos Pra hoje da cozinha Fica mais fácil Então a gente fez Aqui ó Olha que legal Tá vendo Olha aqui ó Tudo plantadinho Já Coisinha que ficou Pessoal Aí aqui Eu coloquei Uma jardineira E plantei Mais algumas coisinhas O fúntio Por enquanto Eu mantive ele aqui Nesse vaso aqui Mas provavelmente Eu vou fazer Sobre essa tabuinha aqui Um outro coxo Aqui maior E deixar ele Mais à vontade Senão eu vou plantar Ele também na terra Talvez eu plante ele Ali em cima Ó Pra ele melhor Porque aqui Eu quero colocar O manjericão também Que já tá lá em cima Onde era a hortinha antes E como eu falei Olha que lindo Né Deram uma sofridinha Agora Por conta de Tá vendo Fica meio murchinho Né Mas você vai ver Daqui uns dias Como é que vai tá E eu vou compartilhando Com vocês Vou fazer um acabamento Bonitinho aqui Olha uma imagem Aqui de cima Mas a princípio Pessoal É essa a ideia Ó Criar esses canteirinhos Próximo aqui Da minha cozinha Né Que entra pra cá Tá vendo A dispensa ali E Fica próximo Da gente aqui Ó Olha que gostoso Como é bonitinho Né E é isso pessoal Olha o chalé lá Todo escondidinho No meio da mata E é com essa imagem Linda aqui Da minha Horta Com muita gratidão Muito carinho Aqui Pelas plantas Né pessoal Olha que gostoso Esse salsão aqui Olha aqui O curry A menta A salsa Enfim Temperos maravilhosos Que eu que gosto de cozinhar Enriquece muito A nossa culinária Olha esse aqui O tomilho Que lindo Que tá Mas enfim Eu quero despedir de vocês Gratidão por tudo Obrigado por assistir esse vídeo Não esqueça de deixar o joinha Compartilhar Se inscrever no canal Acionar o sininho Pra que o YouTube Sempre notifique vocês Com conteúdos Novos Assim como esse E gratidão por tudo Por mais uma vez Amo vocês Viu Até o próximo capítulo Um beijo Tchau 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 Tchau